Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris chegando mais uma vez para vocês e o tour com a Tamiris continua. Eu estou na clínica do pulmão em Cascavel. Eu tive que vir procurar novamente o doutor Machado, né? Que é assim que chamam o doutor, que é o José Luiz Machado, pneumologista. Lembram dele? Pois é, gente, bombou a matéria com ele. O pessoal se identificou, deram os parabéns pelo programa, por eu ter procurado um profissional para falar principalmente para os idosos. Isso serve para todos, né? Problemas respiratórios podem acontecer com uma criança, com um jovem, adolescente e com um idoso. Não tem idade. Então, tem crianças, por exemplo, que tem problemas sérios de asma. Bom, até perguntaram para mim, quando eu viesse aqui com o doutor Machado, agora estou lembrando, qual a diferença de asma e bronquite. Então, acho que vai ser a primeira que o senhor estará respondendo, porque eu lembrei desse fato agora. Então, gente, eu estou aqui em Cascavel com o doutor Machado novamente e tem várias perguntas para ele. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já e ele estará respondendo todas as perguntas. Aliás, teve muitos elogios, teve perguntas que se encaixaram nessas que eu estarei fazendo para ele, porque se fosse trazer todas, ele ficaria umas duas horas respondendo todas. Mas eu fico muito feliz que vocês, telespectadores do programa da Tamiris, estão aí tão envolvidos com a gente. Muito bom mesmo. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já já. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção poupança premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre por avançar no Cicred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso Apoio Cultural, agora vamos conversar então com o Dr. José Luiz Machado Da Clínica do Pulmão em Cascavel Gente, eu estou amando o Cicred 2024 Estou conhecendo vários profissionais Na verdade, o Dr. Machado é o médico da minha mãe e da família já faz muito tempo Mas, às vezes, acontece a gente conhecer o médico da família, né? Então, estou muito feliz Tudo bem contigo, Dr.? Muito bem, graças a Deus É um prazer falar com você novamente Para nós é uma alegria também Doutor, eles se chamam de Dr. Machado mesmo? Não, pouca gente A maioria é José Luiz mesmo Eu acho que eu vou ficar no Dr. Machado Perfeito Doutor, qual a diferença de asma e bronquite? É a mesma coisa? Fisiologicamente é a mesma coisa, basicamente Porque são inflamações nos bronquios Mas a bronquite, geralmente, é acompanhada por um processo infeccioso Um vírus, uma bactéria, então É uma doença que não é recorrente Acontece porque você teve uma infecção A asma não, a asma é uma doença recorrente São episódios caracterizados por bronquispasmo Um aumento de secreção E isso transfere para um diagnóstico mais alérgico Começa na infância Tem todo um percorrer na vida, né? Normalmente cura até a puberdade Alguns levam para a vida adulta Então a asma é uma doença crônica, repetitiva E caracterizada por chiado, tosse e falta de ar E ela é recorrente e precisando de medicação Vamos dizer assim, muitas vezes continuada É diferente da bronquite que é eventual Quando você pega uma gripe, alguma coisa Que você tem um episódio que não tem tanto obstrução bronca Quanto na asma É mais uma inflamação nos bronquios só Mas a asma bronquica e bronquite asmática No fundo é praticamente a mesma coisa O que pode acontecer com o indivíduo Para ele ter tosse comprida que fala? Ou essa tosse tem outro nome? A tosse comprida é um sinônimo de coqueluche É uma doença viral A borda é tela Que a característica dela É de ficar bastante tempo na pessoa Então é em torno de três meses Por isso que foi uma tosse comprida É uma tosse arrastada E é caracterizada pela presença desse vírus Ela é específica Não é uma tosse crônica É uma tosse persistente Para um certo período Indo com essa de uma infecção viral Sempre com os cuidados, né doutor? Lógico Mas a coqueluche Ela é muito assim Com as vacinas Ela dá uma amenizada boa Agora ela está querendo voltar de novo Então nova carga de vacina Ela vai passar anos controlada novamente Prestar atenção, gente Bom, tem uma pergunta aqui Para o doutor Machado Tenho DEPOC Que é Doença pulmonar obstrutiva crônica E efizema pulmonar Uso inalatórios Agora estou com saturação de 80 Eu não entendo nada disso Primeira vez que eu caio assim Tipo assim Que o organismo ficou frágil Doutor Machado O que é bom para aumentar a saturação? É Aí vamos Primeiro DEPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica Dessa paciente É causada pelo enfizema Que é a doença de base dela É uma doença incurável E se ela já está chegando A saturação de 80 Que significa que só 80% do sangue dela É oxigenado quando passa pelo pulmão A taxa de oxigenação está muito baixa A gente abaixo de 90 já tem indicação de uso de oxigênio E ela está usando medicação inalatória Que é para procurar melhorar essa ventilação Que isso tem remédio de bronquilatador Estudo nesses inalatórios que ela usa Então ela deve estar sendo bem tratada Mas a doença deve estar chegando num nível Em que as consequências já são grandes E ela não adianta apelar para medicação só Ela precisa de ter uma reposição de oxigênio Uma oferta de oxigênio maior No ar ambiente nós temos 21% de oxigênio Então ela tem que ter uma concentração maior de oxigênio oferecida Para que ela possa melhorar essa saturação Que é medida no dedo Para chegar pelo menos 90% Porque ela tem que ter um conforto O organismo dela todo fica sofrendo Porque está sendo pouco alimentado pelo oxigênio Ela precisa desse reforço Agora esse reforço de oxigênio, doutor Machado Dá para fazer em casa ou tem que ser no hospital? Em casa Oxigênio é uma terapia domiciliar Ela tem um aparelho concentrador de oxigênio Ou então um cilindro de oxigênio Aqueles cilindros? Isso, aí ela fica com cateta nasal Com máscara E 24 horas por dia Eu conheci uma pessoa assim Era 24 horas por dia Então aí está uma dica importante Para você que mandou essa pergunta Falando da sua situação Então siga as regras aí direitinho As dicas do doutor Machado Que eu tenho certeza que você terá qualidade de vida Quantas horas o idoso pode dormir à noite? O meu pai vai para a cama às 19 horas E levanta em torno das 9 horas da manhã Toma remédio para dormir Mas não é uma pessoa sedentária Dorme muito? Dorme muito Se ele precisa tomar remédio para dormir Porque ele deve ter um sono de má qualidade Para isso ele toma medicação Mas ele está dormindo muito tempo Está errado Ele vai ter que talvez diminuir a dose do remédio Ou tomar mais tarde Ele não precisa de tanto tempo para dormir A necessidade de sono É no máximo 10 horas por dia Ou seja, a média é 8 horas por dia Varia de 6 a 10 horas Com a média de 8 horas por dia Já é suficiente para que o cérebro Entra no relax Então se ele está tomando dosagem de remédio a mais Que faz ele dormir tanto tempo assim Ele não está tendo Ou o sono está sendo consequente à medicação Não é um sono correto, vamos dizer assim A atividade física que ele faz está super certa Mas ele tem que diminuir o remédio E encurtar o tempo de sono Qual que é o tempo normal para o idoso? Para dormir O idoso dorme um pouco mais Porque ele precisa de mais descanso Mas normalmente ele tem um sono mais picado Então por isso que ele dorme Depois do almoço Tinha um cochilo, certo? Ele precisa de ter uns intervalos No decorrer do dia para fazer o sono Mas a média continua nas 8 horas por dia Não precisa mais do que isso Mesmo qualquer idade Já que você está falando daquele soninho reparador Depois do almoço Primeiro, gente Tem que fazer digestão Não ir dormir de barriguinha cheia, né doutor? Que muitos fazem Quanto tempo dá para dormir depois? Aquele cochilo reparador Depois do almoço? Depois da refeição? É jogo rápido 10, 15, 20 minutinhos no máximo É só para dar uma apagadinha no cérebro E você já acorda de novo Não é um sono Não é para atingir a fase REM do sono Do que você sonha, do que você sonha Aquele sono profundo? É só um descanso no intervalo É bem indicado É uma coisa correta É boa Dá um descanso legal A pessoa se sente com atividade renovada Para a segunda etapa do dia É uma coisa boa O senhor tem por costume de dormir um soninho depois do almoço? Não, infelizmente Até já tentei Mas não consigo A memória está a mil sempre? É, acho que não sei Agitação do dia Não tem mais Não em voo para casa Então, sem chance É um hábito Ele tem mais de 70 anos, gente Mas olha só Ele é impecável Corpo Ele tem um corpo bem atlético Sempre foi de exercício físico Ele é um orgulho e um exemplo para todos É A minha mãe Não pode ver comercial de remédio O que fazer? A Laura da Cunha Que a filha Pergunta para o doutor Machado É, isso é um perigo E é uma coisa até perigosa Porque a pessoa de mais idade É facilmente sugestionável Então ela acredita Então você vem falar com ele qualquer coisa Ele toma aquilo como base E quer para ele Acontece que é proibido Propaganda de medicação Não são remédios que estão ali Ali é tudo fitoterápico Tudo coisa inventada Não tem remédio Você pode ver que é Folha disso Pó daquilo Não sei o que Então não Porque a Anvisa não permite Então em princípio É que não é remédio Fala que tem vitamina Tem mil e uma fórmulas Mas não são medicações Não tem comprovação científica Nenhuma delas Então a cura faz isso Faz aquilo Prove que faz Não tem Então por isso que não tem venda em farmácia Não é medicação controlada Não controlada é assim Dose terapêutica Efeito comprovado Não tem Então é um perigo Você tanto assistir Essa propaganda Porque você vai fazer Uma aquisição de uma coisa Acreditando que aquilo vai ajudar E na realidade Não tem efeito É jogar dinheiro fora Bom gente Eu vou para o apoio cultural E eu volto já já Com o doutor Machado Porque tem uma pergunta aqui É para ele responder A respeito de pneumonia Pode acontecer a pneumonia de repetição? Ter uma, duas, três vezes? E na volta Ele responde Em nome de Cooperativa Secred Quem coopera cresce Oi gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que está chegando a promoção Poupança Premiada Secred 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre poupança no Secred Que é premiado Tem sorteio semanas Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha não esquece De guardar dinheiro Para participar É simples Depositou Ganhou o cupom da sorte Para concorrer Faça como eu Bora poupar Já de volta Do nosso apoio cultural O doutor Machado Continuará respondendo as perguntas Tem mais as perguntas para ele E daí doutor Pode ter várias vezes? Pode Tem que analisar a pessoa Em primeiro lugar Se é uma criança E ela tem a pneumonia de repetição Ela tem que ter um motivo para isso Ou uma baixa imunidade Ou um defeito no pulmão Uma causa básica Uma bronquiectasia Algumas doenças Que estão próprias no pulmão Que faz com que A instalação de bactérias Ali acontece repetidamente Então é um fator favorável Para que se instale a bactéria Então isso é um fato Que acontece na criança Mas em qualquer fase da vida Por outros motivos Uma pessoa que tem uma alergia respiratória Que tem um hábito irregular Não se protege Toma gelado Descalço Toma chuva Cabelo molhado Estão convidando Para infecções virais Que depois Acabam evoluindo Para a infecção bacteriana Então acaba repetindo E as pessoas que tem Deficiências imunológicas Baixa de defesa Então tudo isso leva Inclusive aí chega até Na idade avançada Que já acabou com as defesas Acaba acontecendo Pneumonia repetitiva Então pode acontecer Em pessoas normais Por comportamentos inadequados E pode acontecer com pessoas Que tem tendências Baixa de defesa Ou uma doença própria no pulmão Que geralmente Cativa as bactérias Para ali se instalar E acabar fazendo Pneumonia de repetição Mas em qualquer dessas Dessas situações Tem que fazer uma boa investigação Para evitar que isso Fique acontecendo Que uma hora pode Pegar uma bactéria mais violenta E a situação fica mais difícil de controle A gente vai conversando E eu fico lembrando De situações Nisso acontece Eu acho que mais com os jovens Principalmente no inverno Aqueles dias mais gelados É tomar banho E ir para a rua De cabelo molhado Principalmente na moçada Isso Chega do trabalho O tempo está corridinho ali Toma um banho Engole alguma coisa Como dizem E daí Vão para a aula De cabelo molhado Sai naquele vento gelado Às vezes aquele vento Aquela chuvinha Aquela neblina E você ali exposto Isso é um perigo Perigo Eles não gostam de usar agasalho Vão mais exposto Piorou Piora Até guarda-chuva Não gosto de usar Prefere chegar tudo molhado Mas sem guarda-chuva Então tem que tomar cuidado Sim gente Porque não Não é fácil Não Cansaço e falta de ar E idosos Isso pode ser perigoso Se estiver sozinho O Carlos Pinheiro Que é o filho Pergunta para o senhor É O cansaço e falta de ar São coisas semelhantes A pessoa sente um desconforto respiratório Ele está tendo dificuldade Para puxar o ar para dentro E soltar Então normalmente Isso traduz uma deficiência Pode ser uma deficiência pulmonar Respiratória A dificuldade da passagem do ar Alguma coisa está acontecendo A NIC está levando esse sintoma Mas isso também pode representar Um problema cardíaco Se ele está tendo uma arritmia Se ele está tendo um batimento cardíaco Pressão alta Com uma coisa que está gerando Uma irregularidade No fluxo sanguíneo Também pode dar esse canseiro Esse desconforto Então são dois órgãos Tanto o pulmão Quanto o coração Que trabalham junto Qualquer um dos dois Pode dar esses sintomas Então a primeira coisa Se é o sintoma Que acontece com alguma regularidade Ele tem que fazer uma avaliação Para identificar Se o pulmão está bom E se o coração está bom Ninguém é para ter cansaço Em situação que não seja de exercício A gente respira E o batimento cardíaco Tem uma faixa normal Nós respiramos 20 vezes por minuto E o coração bate 80 vezes por minuto Se tiver mais do que isso Tem algum motivo Que está desequilibrando Aí tem que ver A pessoa que é asmática Faça um asmático crônico Já de muitos anos E tiver uma crise severa Leva para o hospital rapidamente O que não pode ser colocado no soro Que pode dar um rebote? Tem muitos produtos Muitos medicamentos Que não podem ser colocados Às vezes num soro Ou até mesmo para fazer a inalação? É Primeiro Vamos voltar um pouquinho O asmático Se é um doente já Que tem algum tempo com essa doença Ele tem que estar bem orientado Na condução da doença Então não é para ter crise Parte do princípio Ele está bem orientado Não é para ter crise Ele tem que saber Qual o comportamento Que ele tem que fazer Quando ele começa a sair Da fase controlada Então ele tem medicações Que ele vai estar Educado para fazer Usar suas bombinhas De bronquilatador Tem um limite de uso Mas às vezes Mesmo assim Ele não consegue Resgatar a crise E aí ele tem que ir Para um pronto-socorro Para um atendimento De emergência E lá vamos tomar As medidas O oxigênio Vamos fazer bronquilatadores E corticoide endovenoso E etc Acontece que Tudo isso tem que ser Bem monitorado Porque em excesso O bronquilatador Ele vai ter uma ação No coração Ele vai fazer O coração acelerado Dá uma desritmia cardíaca Então pode trazer risco Para o paciente E essa medicação Pode estar sendo Aplicada no soro Pode estar sendo Aplicada na inalação Antigamente tinha Um berotec Que usava na inalação Hoje já nem tem mais Não se tem mais Mas era bom? Era bom Mas tinha que usar Com critério Como tudo, né? O problema é exagero Então hoje Nós já estamos com Assim Os bronquilatadores De alta qualidade Que bem monitorado Não tem efeito colateral É bem tranquilo Então dificilmente Um uso de medicação Vai piorar A crise asmática dele Pelo contrário A medicação Usada correta Vai tirar o paciente Da crise Quando a minha mãe Tem crise de asma Eu tenho medo Que ela sinta Falta de ar E se isso acontecer O que eu devo fazer De emergência? O problema De manter o doente Controlado É a educação Que ele tem que ter Ele tem que saber Que remédios Que ele usa Para sair de uma crise Que está querendo entrar Normalmente são os mesmos Ele vai usar Com maior frequência A mesma bombinha A mesma medicação inalatória Que ele usa No dia a dia Ele vai aumentar a dose Diminuir os intervalos Vai ver o que gerou A crise Às vezes o problema É uma infecção Ele tem uma asma Mas pegou uma virose Não adianta ele exagerar No tratamento da asma Ele vai ter que tratar Virose também Porque senão Ele vai pensar Que tudo é só asma Não é Tem outra doença por trás Então Ele tem que saber O que está acontecendo Com ele Para saber O que ele vai usar De recurso O terapêutico Que ele tem Que ter orientação Para isso Então o sucesso Do controle Do tratamento da asma É a educação Do paciente Ele tem que saber Como é que ele vai Usar a medicação Que ele já tem E com que frequência Tudo Até ele sair da crise Se ele não conseguir Resgatar essa crise Aí ele tem que entrar Em contato com o médico Para ver qual a ação É verão Agora O que nós conversamos Ali atrás Jovens, adolescentes Por exemplo Tomaram banho E vão para a rua De cabelo molhado E às vezes Tem o asmático Então ele não se preocupa Com isso É O asmático Muitos deles Tem uma causa alérgica Por trás Então ele tem que saber Evitar Os seus desencadentes Animais de pelo Ambientes Empoerados Cheio de bolor Muito fechado Então ele tem que saber Quais são os gatizos Que levam ele A crise de asma Então ele tem que estar Na blusa de lã Pegar um cobertor peludo Alguma coisa assim Ele vai passar mal Animaizinhos dentro de casa Vai ter problemas Que vão tirar ele Do equilíbrio Da doença dele Então esses fatores Que desencadeiam uma crise Tem que ser muito bem controlado Principalmente nessa época De frio Que nós temos Ambiente mais fechado As temperaturas Mais agressivas Então tudo isso Faz com que a doença Fique mais difícil de controle Mas tem recurso E ele tem que estar bem educado E orientado para isso Vou te fazer uma pergunta Porque a minha mãe usa A tal da bombinha A gente fala A tal da bombinha Porque é assim que o pessoal Conhece e lembra Deste medicamento Hoje é mais controlado Mas a minha mãe Até você tocou num assunto E é verdade Quando usado em demasia A bombinha O coração dispara Porque assim a minha mãe falava O meu coração dispara Então tem a ver O que o doutor Machado falou Hoje doutor Com a tecnologia Sempre avançando muito Na área da medicina E dos medicamentos também O que mudou na bombinha? Porque hoje Se tem uma bombinha Agora é diferente Que está substituindo Uma outra A gente fala que é bombinha Mas nenhuma delas Hoje são mais bombinhas Não são mais São dispositivos inalatórios O que é isso? O remédio é colocar Dentro de um aparelho Que esse aparelho Vai fazer com que Ele aspire esse remédio Até lá na mucosa bronca Como é que ele faz isso? Por sucção Antigamente é por aerosol Você tinha o aerosol E fazia a aspiração Daquele gás Hoje ainda se usa Pessoas que Uma criança muito pequena Que tem que usar Um espaçador Ou então uma pessoa de idade Ou até na traqueostomia Você pode usar Uma antiga bombinha Mas se não Não Se usa Os aparelhos São vários Que você Através de um mecanismo De abertura dele Ele libera uma dose Do remédio E você faz uma aspiração E essa medicação Vai lá dentro dos broncos Então Ele tem medicação Hoje que a maioria Tem efeito para 24 horas Então uma dose por dia Você já cobre o dia inteiro Certo? E tem os aparelhos Que tem várias drogas Bronclatador Corticórdia associado Dois tipos de bronclatadores Então é um aparelho Muito moderno Muito controle Com drogas De alta qualidade Com menos efeito colateral Que não vai dar taquicardia Não vai dar tremor Certo? Mesmo A gente sempre orienta Que depois do uso Da medicação Lavar a boca Fazer um gagarejo Porque o que ficou Na caridade oral Não interessa Só interessa O que entrou para dentro Só porque foi lá Nos broncos E quanto mais profundo For melhor é Então Os dispositivos Na anatória Estão cada vez Mais eficientes E as drogas Cada vez Menos Com efeitos Agressivos O senhor falando É Eu observo Assim Observando a minha mãe Ela faz todo esse processo A minha mãe É uma pessoa Que tem 84 anos Ela se cuida muito Ela só apaixonada Por a minha baixinha E ela tem um cuidado Muito especial Com a saúde dela Ela faz Academia Tudo Anda É uma serelé Eu falo mesmo É uma pior Que uma pipoca Mas eu fico pensando O asmático Se você tem um tipo De alergia Se você vai deitar Em certos lugares Que tem pelinhos Alguma coisa Te dá coceira na garganta Já aconteceu contigo Doutor? Te dá uma coceirinha na garganta E o que acontece? Você passe muito Muito mesmo Isso já aconteceu comigo Tem que tomar água Para isso passar É como se você Tivesse que tomar água E ingerir um líquido Para que limpasse Então E tirasse Alguma coisa assim Daí eu fico pensando Nesta cápsula Que é colocada Num dispositivo Que é a tal Da bombinha Para que ela Aspire Como é que se posa Em um da coceira Na garganta Doutor? Dá Dá uma irritação Muitos reclamam Dá uma irritação Na garganta Às vezes fica rouco Então Não é assim Às vezes pode dar Isso é um reflexo Que a mucosa tem Graças a Deus Que isso tem Que é um mecanismo Que impede a entrada Para coisas nocivas Para dentro Então Qualquer coisa Que você respirar Uma poeira Uma coisa indevida Que bate lá O corpo quer eliminar Então vem o pigarro Vem a tosse Questão de eliminar Aquilo que está Querendo entrar Que não é ar Que não é a coisa certa Então é na tentativa De expirir Que vem a tosse Vem a coceira É que nem no nariz Se você respirar Uma coisa que não Vai incomodar Vai espirrar Já coce, espirra Tranca É um mecanismo De impedir Que a coisa se agrava Então é um sinal positivo Por isso que você faz Toma água Você engole Tira o dali E aí passa O desencadente Da reação Mas é uma Defesa Benigna É uma coisa Que vem para ajudar A gente a não Não ter doenças Não deixar entrar Coisas indevidas Para dentro Verdade Eu teria muito mais Outras perguntas Que está aqui Para me fazer Para o doutor Machado Mas o nosso tempo Acabou Gente É prazeroso Conversar com o senhor É da mesma forma Prazeroso mesmo Porque é gostoso Poder conversar Com um profissional Que está preparado Para responder Tudo aquilo Que nós Estamos trazendo Através de uma entrevista Que eu já fiz E ele está preparado Para responder Tirando as dúvidas Mas algo que eu peço Gente Isso não é uma consulta Não Aquilo que você manda Para que o doutor responda Não é uma consulta Ele está respondendo Aquela dúvida Só Nunca leve Com uma consulta Ok Se precisar consultar Tem que procurar Um pneumologista Se for de Cascavel Temos o doutor Machado Que já está na área Quanto tempo? Aqui em Cascavel Quarenta e seis anos Tem uma bagagem Tanto É um tempinho já É um tempinho Então é uma pessoa Bem entendida do assunto Que vale a pena mesmo Doutor Machado Por mais uma vez Você quer deixar O endereço da clínica? Olha Obrigado Estamos instalados aqui Na rua General Osório 3307 Do lado do teatro E eu quero agradecer A Tamir Porque fiquei surpreso Com a abrangência Do programa que ela fez No número de elogios Que tivemos E eu também gostei muito De tudo Tudo que ela fez O trabalho de tituração Tudo E por isso Estou sempre à disposição dela Quando precisar Para esclarecer alguma coisa Muito obrigado Que Deus abençoe grandemente E eu vou ficando por aqui Em nome de Cooperativa Secred Quem coopera a Cresce E a clínica Ofitavita Hoje nós estamos Com vários especialistas No Ofitavita Hospital oftalmológico Na cidade de Umarão Estão aí com a gente Só 18 anos Então vale a pena Você estar procurando também Eu volto a qualquer momento Com o Tour com a Tamir Que eu estou amando Conhecendo E levando Conhecimento Profissionais E o conhecimento Que eles têm Na sua área Da saúde Principalmente Beijos e abraços E até lá Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma